Agora eu sei o que é amar, eu acredito no amor sim Só sei que já sofri demais, mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais, tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol, só quero o seu amor de novo Eu jamais vou gostar de alguém, vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora sei o que é amar Eu acredito no amor Pra essa saudade passar Só se eu morrer e for o meu fim Eu jamais vou gostar de alguém, vou chorar, meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe 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 Eu nunca vou gostar de alguém Eu nunca vou gostar de alguém